Olá amigos, prazer mais uma vez retornar às telas da TV Mais, canal 15 da NET. Eu trouxe aqui o professor Evaldo Lima, que é o secretário de esportes da municipalidade. Ele é formado em Direito, é historiador, já foi coordenador do Instituto de Cidadania, Instituto de Cidades, aqui da Pública Administração. Ele vai conversar conosco. É um prazer ter ele aqui, professor. É um prazer, Milton. Jovial, julgar o curso mais velho. A juventude, na verdade, é um estado de espírito. E essa juventude também se percebe em vocês. Até porque a marca da juventude é essa rebeldia, esse questionamento. Mas eu tenho absoluta certeza que boa parte desses questionamentos serão esclarecidos dentro de uma perspectiva de transparência, de uma natureza republicana, que é o compromisso do governador Cid Gomes, da prefeita Luiziane Lins, de um projeto que pertence a toda a cidade, de uma oportunidade extraordinária de requalificação do espaço urbano, que é o projeto da Copa do Mundo, sob a coordenação especial do governador Cid Gomes, da prefeita Luiziane, do Felipe, que é o gerente do projeto Copa, do Geraldo Asciola e da coordenação dos projetos especiais. Enfim, é um grupo de trabalho diuturnamente comprometido com esse projeto que vai alavancar, certamente, vai alavancar o desenvolvimento de Fortaleza. Um projeto de tal magnitude, isso enseja a que a vaidade aflore. Vaidade, eu estou notando aí muita vaidade. Há pessoas aí se julgando candidatas, isso, aquilo, que são donos do Viu Metal. Ah, se não for assim, não tem dinheiro. Se houvesse um rompimento, professor Evaldo, governo do estado e prefeitura, a prefeitura teria condição de entregar o PV? Esse rompimento, ele não existe, não está na ordem do dia, não é algo que efetivamente nos preocupa. O governador Cid Gomes e o seu partido, o Partido Socialista Brasileiro, faz parte da base aliada do governo Lula, do governo, a Luiziane Lins, a nossa liderança maior, mais expressiva, também faz parte dessa base, é do partido do presidente. Então, não me parece que esteja na ordem do dia. Há uma conjuntura nacional que certamente vai definir os rumos da política estadual. O próprio governador Cid Gomes, ele não coloca ainda o debate para o governo do estado, ainda não está colocado. Acredito que estaremos juntos, o governador Cid Gomes, a prefeita Luiziane Lins, o meu partido, o Partido Comunista do Brasil, o senador Inácio Arruda, do deputado federal Chico Lopes, do deputado estadual Lula Moraes, da vereadora Eliana Gomes. Então, fazemos parte de um mesmo projeto, um projeto progressista. Essa questão da vaidade, Milton, de fato, é preocupante. Nós temos um exemplo que vai nessa direção, que é a questão dos jogos pan-americanos no Rio de Janeiro. Naquele instante, nós tínhamos um prefeito, hoje ligado aos democratas, o César Maia, que tomou para si a responsabilidade dos jogos pan-americanos. Há poucos meses da realização dos jogos, se percebeu que não havia condição, que o orçamento não era compatível com a realidade de um mega evento esportivo. Na medida em que ele tomava os jogos pan-americanos, é um projeto que diz respeito apenas à prefeitura do Rio de Janeiro. E como não era exequível a realização desses jogos apenas pela prefeitura, foi necessária a intervenção do governo federal. Mas eu tenho certeza que isso não é o caso da cidade de Fortaleza. Mas o PV sai ou não sai? E falar do PV... Sem a ajuda do governo do estado. E falar do PV, dois absurdos. Primeiro absurdo maior, que a prefeita esperou algo em torno de dois anos e meio, dois anos e meio, para começar o processo de reforma do PV. Começou a licitação. E outro fato também que, não digo absurdo, mas é no mínimo pitoresco, a prefeita querer apelar ao empresariado que perder a licitação, que não recorra judicialmente. O que é quase impossível. Não digo impossível, mas é improvável. Esse tipo de fato combina com a licitação. Mas quando a prefeita falou isso, André, era um mega projeto. O projeto foi diminuindo, diminuindo, e ele está restrito ali a uma... Derrubou o muro velho, botou umas grades ali... Não, pois deixa eu colocar, deixa eu ter a minha colher nessa panela. Na verdade, não é bem assim. O fato do presidente Vargas ficar fechado durante esse período todo foi uma atitude de compromisso, de responsabilidade com a cidade de Fortaleza. Porque o compromisso maior é com o conforto, com a segurança, com as normas de acessibilidade universal. O projeto de reforma do presidente Vargas, no primeiro momento, havia a hipótese da demolição do estádio, presidente Vargas, e da construção de um novo equipamento esportivo. Mas nós temos que pautar o presidente Vargas de acordo com a realidade do entorno, do Benfica, da Gentilândia. Não cabe um estádio de grande porte naquela região. Se um dos grandes problemas da cidade é a questão da mobilidade urbana, então imagine o caos que se estabeleceria a partir de um novo equipamento, de uma reconstrução, de um equipamento de grande porte. Então a reforma do presidente Vargas não é paliativa. O estado do presidente Vargas foi construído em 1941, essa é uma questão curiosa, também construído durante um período ditatorial, é interessante. O presidente Vargas construído durante a ditadura do Estado Novo, o carcelão construído durante a ditadura militar. Agora a gente tem as reformas, as requalificações dos principais equipamentos de esporte no Ceará, mas em períodos marcados pela transparência, pela natureza democrática e participativa. Não é uma reforma paliativa. Eu costumo dizer que o presidente Vargas... O senhor já me deixou assim mesmo, o Paulo pintando aqui, porque a moda agora é pegar personalidades estrangeiras e nominar entes públicos, né? O senhor falou de ditadura de Vargas, de repente, no novo estado do presidente Vargas, não seria mais Getúlio Vargas, seria, sei lá, Raul Castro, alguma coisa, a política nos esportes aí, eu acho que louvemos a iniciativa de Getúlio, ele nos dá uma praça de esportes, na Revolução nos dá o Castelão, que você olha para o passado e ninguém constrói o... Só não podemos transformar isso numa política de pão e de circo. O presidente Vargas será muito mais do que apenas uma praça de futebol. Será o quê? Será um espaço com diálogo com o entorno, com a grande área de convivência, com acessibilidade universal, isso é um... O senhor acredita nisso? Pia e convictamente? Eu não só acredito, eu tenho absoluta certeza. O edital de licitação já foi publicado, está aberto à consulta pública, o projeto foi elaborado pela JCA, quer dizer, notável saber, talvez o José Eduardo, talvez o mais notável estruturalista desse país, quer dizer, com o que há de mais moderno no que diz respeito ao padrão arquitetônico, isso não é uma fé cega e racional romântica, não. Isso, na verdade, é um compromisso a partir do projeto que está licitado. E o nosso ouvinte pode ter acesso a esse projeto. O nosso telespectador. O nosso telespectador terá acesso a isso, basta consultar o link da prefeitura, consultar a licitação. André Capiberib, o professor Evaldo foi seu mestre. Foi o mestre da maior credibilidade. Agora, não está nos ombros do Evaldo se o PV vai sair ou não, porque depende do dinheiro, depende da ajuda do governador, não depende? Sim. Depende da contrapartida da prefeitura, não depende? Então, uma série de outras coisas. Se nós formos pegar as obras que foram prometidas há cinco anos atrás, agora que elas estão saindo, saiu o Cuca, será que tem medo que em seis meses se faça o novo presidente de Várias? Não serão seis meses, serão oito meses. O edital de licitação foi lançado, está publicado. Cumprimos agora o prazo, a exigência legal, será aberto depois que passados esses três meses, teremos a abertura das propostas. E entre a adjudicação, homologação, início das obras, a empresa que venceu o processo licitatório, está estabelecido no plano de trabalho, uma jornada integral de oito horas da manhã às dezessete horas. A empresa que desceu. Isso. E a empresa que desceu. De dezoito horas. Veja bem, Milton, isso faz parte de um projeto maior, de um projeto de desenvolvimento nacional, o país inteiro ao longo dos próximos anos, na verdade, será um canteiro de obras. Eu acredito, essa é uma questão até delicada, uma palavra é sempre uma cilada, é sempre um risco, qualquer palavra mal colocada. Mas, na verdade, essas empreiteiras, as construtoras, elas têm um trabalho espalhado pelo país inteiro. Então, essa pretensão da prefeita Luiziane Lins de que a empresa derrotada, que as empresas derrotadas no processo licitatório, não recorram, é bastante razoável. É compatível com o conjunto de obras que a sociedade brasileira vivenciará como parte integrante do próprio projeto da Copa do Mundo. Agora, vamos lá.